Olha, gente, a minha loja, toda alagada, eu tô filmando pela câmera do nosso celular, a câmera que tá lá na loja, a choupa de vocês que tão na caixa, que compraram na live, tá tudo alagado. Aqui na nossa casa também, alagou tudo aqui, tudo, mas tristeza maior, meu trabalho, mas em nome de Jesus, nós vamos arrumar tudo de novo, porque eu sei que Deus é bom, o alagado, Senhor do céu, Espírito Santo, eu creio e declaro, Senhor, que eu vou conseguir de novo, eu sei disso, eu te glorifico sempre, 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 eu sei, tudo vai ficar bem.